Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que a graça do nosso Messias possa te encontrar e possa abrir os seus olhos, possa estar em você para que você seja uma pessoa iluminada pelo poder do Altíssimo essa é a nossa intenção, para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor e nós temos aqui contado, falado sobre o que esses líderes religiosos têm feito, sobre o que eles têm pensado porque sabemos, conhecemos o que há por detrás dos bastidores e sabemos o quão esses líderes são gananciosos e como eles trabalham para que as pessoas sejam influenciadas pelas suas palavras palavras, palavras mentirosas, palavras de ganância, palavras simplesmente são palavras de pessoas que têm um interesse monetário, um interesse financeiro em cima dos seus adeptos, em cima dos seus membros em cima das pessoas que frequentam os seus cultos, os seus palanques e pessoas, muitas das vezes pessoas humildes, pessoas que não têm um conhecimento não têm um conhecimento meramente bíblico, quanto mais da lei e daquilo que tem se passado no Brasil e pelo mundo vamos falar um pouquinho de novo sobre a intenção da instituição do Didi a instituição ilude qual é a intenção dessa instituição pois bem, saiu uma nova notícia dizendo que Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro, ele faz novo exame, novo exame dia 13 de março ele faz um novo exame para comprovar se ele tem se ele tem o coronavírus ou não então ele vai fazer um exame novo segundo a matéria diz assim, Bolsonaro fará novo exame de coronavírus em sete dias o procedimento faz parte da operação regresso responsável por repatriar 34 brasileiros de Wuhan, na China a matéria foi assinada por Naira Trindade deve ser a jornalista chefe dessa matéria o presidente Jair Bolsonaro passará por novos exames para verificar se não contraiu o coronavírus o protocolo da operação regresso do Ministério da Saúde prevê que Bolsonaro passe por um novo exame dentro de sete dias e faça uma terceira verificação em 14 dias nesse período ele deve ficar em isolamento após esse procedimento Bolsonaro está liberado após o procedimento ele estará liberado o protocolo faz parte da operação regresso responsável por repatriar 34 brasileiros da China na ocasião, apesar dos exames terem resultados negativos os pacientes tiveram que repeti-lo por três vezes segundo o Ministério da Saúde Bolsonaro passará pelo mesmo procedimento da operação regresso porque o presidente Jair Messias Bolsonaro apesar de ele ter Messias em seu nome ele não é nem um Messias, ele não é nem um Deus ele não é uma pessoa de outro mundo ele é um ser humano e ele vai passar também pelo mesmo procedimento não dizem que ele levou uma facada aí que eu não acredito, mas não dizem que ele levou uma facada mas tudo bem você não vem ao caso no momento os outros integrantes da comitiva que tiveram exames testados negativos para coronavírus também devem passar por novos exames apesar de o Ministério da Saúde adotar esse procedimento para equipes do entorno presidencial a pasta tem repetido os exames de pacientes que testaram negativo e não apresentam os sintomas eu vou deixar o link aqui na descrição para você ler a matéria completa mas o que eu quero falar com isso? o que eu quero dizer com isso? que todas as nações todas as nações estão tomando as medidas as precauções independentemente de quem seja e independentemente se a pessoa acha que tem ou se não tem se ela tem uma suspeita eles vão fazer o primeiro exame vão fazer o segundo vão fazer o terceiro até ficar comprovado que essa pessoa não tem o vírus para que ele não venha se propagar e outras pessoas venham contraí-lo então lá atrás como nós já gravamos vídeos e falamos o senhor Didi dono da instituição Ilude trouxe veio a público com um vídeo de um médico que divulgou notícias falsas eles falam tanto em fake news em ORC o capacho do Didi vocês falam tanto em fake news tanto em fake news que caem vocês dão um tiro sempre dão um tiro no próprio pé você trouxe um vídeo o Didi trouxe um vídeo onde esse médico disse que o coronavírus não é capaz de causar nenhuma gripe os países desenvolvidos eles estão se precavendo fechando escolas como eu já disse a Champions League vai ser com portões fechados muitos campeonatos na Europa estão sendo não cancelados mas com portões fechados por que isso? muitas pessoas estão ficando em quarentena será que é uma brincadeira que eles estão fazendo com a humanidade? depois vocês acusam quem fala alguma coisa sobre sobre teoria da conspiração aí vem o líder de uma instituição usa um vídeo de um cara que diz que não tem nada a ver o coronavírus e as pessoas aplaudem ele ainda os seguidores aplaudem esse líder só que esse mesmo vídeo desse camarada que disse que não tem nada a ver já foi excluído tentaram a contactação com esse médico e ele não falou quem falou foi a assessoria dele então você veja que quando é para benefício financeiro da instituição eles usam tudo eles usam tudo para benefício porque qual é o medo? está tendo a campanha do cego né lá do tanque de siloé está tendo a a cegueira anta né cegueira anta e eles sabem que se as pessoas não trouxerem não trouxerem o dinheiro o sacrifício a coisa vai ficar feia para eles porque tem que pagar as empresas tem que investir nas empresas né tem que investir talvez comprar talvez comprar mais um apartamento lá em Miami talvez comprar mais ações no banco Renner talvez comprar mais ações talvez ou ampliar o hospital Moriá entendeu como é que é o negócio? ele disse que não tem nada a ver essa né esse vírus porque ele sabe que se as pessoas não vierem na instituição não tem dinheiro não tem dinheiro ontem um pastor lá do Paraguai gravou outro vídeo que lá no Paraguai já foi mandado parar já foi mandado as aglomerações os lugares fechados evitar foi obrigado que lá não pode mais nem ter reunião em templos e nós falamos isso desde o começo o que eles tem que fazer é dizer para as pessoas ficarem em casa o líder religioso tem que dizer para a pessoa ficar em casa fica em casa ó essa semana ou um mês nós vamos liberar para vocês o sinal da Univer né vamos liberar para vocês aí e não vamos cobrar nada é cobrado né é cobrado é esse a pessoa pode ver mas é cobrado mas nós não vamos cobrar esse mês e vocês vão ter acesso em casa nós vamos fazer os cultos e vocês não precisam vir vamos vamos nos precaver vamos usar álcool gel vamos fazer a coisa certa mas não que se o povo não estiver na instituição não tem grana não tem grana então lá proibiram reuniões o passou foi bem claro eles vão parar porque o governo obrigou a parar mas olha ele Deus abençoe vocês papapá aquela história toda aquele mimimi todinho aquele né aquela coisa o blá 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 que eles sempre fazem no final ele disse mas nós iremos fazer algo pra você deixar o teu sacrifício as tua fidelidade as tuas premissas vai ter algo na porta sei lá se vai ter um balde vai ter um envelope vai ter vai ter alguma coisa lá pras pessoas levarem o envelope quer dizer a preocupação em fazer um vídeo em dizer pras pessoas que elas vão participar de uma reunião online não é pras pessoas serem abençoadas é pra avisar pra elas ó você não vai vir na instrução mas você pode passar aqui durante o dia durante o dia e trazer e botar o seu envelope aqui ó pode botar que vai ter alguém aqui pra pegar o seu envelope o dinheiro mesmo você não vindo você vai ter que trazer ou vai ter que trazer não você vai trazer porque eles não eles não obrigam ninguém porque eles não eles não trabalham dessa forma eles fazem a pessoa pensar que ela tá fazendo aquilo pra Deus então a intenção a intenção dos líderes a intenção vai ser essa é essa as pessoas podem não vir pra instituição mas elas vão ter que levar o dinheiro lá uma hora ou outra do dia marcado vai ter que levar o dinheiro na instituição porque tem a campanha do cego pra levar fotinho pra pessoa né pra levar a fotinho pra pessoa né inclusive tem um vídeo do Didi aonde tem um cachorro dentro da instituição um cachorro dentro da instituição e ele olhou pras pessoas e falou assim ó não pode cachorro aqui não não pode cachorro aqui não então a pessoa que estava lá olhou pra ele olhou não não sei se olhou deve ter olhado falou com ele deu pra ver nitidamente que essa pessoa falou assim ó ela é cega senhor ela é cega quer dizer era um cão guia que estava com uma pessoa cega lá dentro e duvido se essa pessoa ou né a pessoa estava lá talvez porque ouviu as mentiradas dele dizendo que que o cego ia ser curado que o cego ia ser curado que o cego ia ser curado então a pessoa foi com o cão guia dela lá pra ser curada talvez e o didi disse não aqui cachorro não pode cachorro aqui dentro não vai virar um canil aqui dentro e a pessoa não ela é cega senhor não eu sei que ela é cega hoje fica mas a próxima vez não pode não pode trazer cachorro aqui vai virar um canil aqui dentro quer dizer eles são muito incoerentes eles estão fazendo a campanha do cego porém a mulher cega eles não conseguem curar né o didi diz que o coronavírus não tem nada a ver porém ele não faz nada pra pra ir lá na china botar a mão nas pessoas pra curar essas pessoas ele não tem tanto tanta unção do espírito santo assim então esses líderes querem é dinheiro mesmo com as pessoas atribuladas eles querem dinheiro infelizmente é isso que acontece vou deixar mais esse vídeo pra vocês se você ainda não é inscrito no canal se inscreva se você não ativou as notificações ative e pense pare e pense o que esses líderes querem simplesmente lucrar Deus abençoe sua vida forte abraço e até o próximo vídeo